Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua! Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Alanios Evil aqui! Olha aí, rapaz! Alanios maligno! Eu traduzo para o português do Brasil, entendeu? É isso aí, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanios Evil das linguiças, entendeu? Porque nós temos que falar de Resident Evil 3 Remake mais uma vez aqui, porque nessa semana a Capcom convidou alguns veículos para poder testar o jogo aí e foi liberado também depois na internet, alguns canais aí soltaram, um novo footage mostrando mais trechos de gameplay aí e é claro, a aparição do nosso grande e poderoso e narigudo Nemesis E rapaz, o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco diferente ao invés da gente comentar sobre esse vídeo em questão, que muitos já comentaram e tudo mais, já apontaram detalhes a gente vai fazer um comparativo do que a gente viu até agora, entendeu? Porque a gente não está com o jogo completo, então a gente não tem como falar sobre tudo Mas o que a gente viu até agora em termos de gráfico, gameplay, com Resident Evil 2 Remake que a gente já jogou, já zerou e tudo mais Eu fiz até uns speedruns, eu fiz uma live aqui no canal e tudo Então a gente vai fazer esse comparativo entre R3 e R2, beleza? Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, escrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto E vem com a gente, não se esquece de ir nos seguir nas redes sociais Está aparecendo embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios Então vamos lá, Alanios da linguiça Comece falando aí, cara, sobre os primeiros aspectos aqui que nós encontramos no R3 que não tem no R2, cara, olha só Bom, primeira coisa que dá para a gente comentar Questão de barril explosivo No R2 a gente está ali em um ambiente fechado a gente tem laboratório e tal Então até por uma questão de level design não combina muito você ter barril explosivo no meio de uma delegacia dentro de um laboratório E o laboratório pode até ser que sim Mas ali no ambiente, que é mostrado dentro do Resident e tal não combina tanto assim É aquela questão, no Resident Evil 2 Remake a gente passa o jogo inteiro praticamente porque a gente tem alguns cenários um pouco abertos também mas não tanto dentro da RPD que é a delegacia nos esgotos e também no laboratório E nesses ambientes, eles são mais fechados não tem uma aglomeração muito grande de zumbis que você deve enfrentar Pelo que eu me lembro ali, cara você pega no máximo 3 a 4 zumbis no mesmo ambiente se você deixá-los aglomerarem alguns pedaços ali que tem mais, entendeu? Eles irem até você e se juntarem óbvio que a gente vai ter mais problemas vai juntar uns 5, 6 em você Mas normalmente você encontra de 3 a 4 juntos ali e realmente não faz muito sentido eles colocarem isso pra poder facilitar o jogo Já no Resident Evil 3 Remake por que que tem essa grande diferença? Tem os barris explosivos e tem também os dispositivos de choque que paralisam os zumbis quando a Jill atira neles, entendeu? Como é um cenário aberto agora não vai ser simplesmente na RPD nós estaremos nas ruas de Raccoon City também então faz todo sentido porque eles podem sim colocar muito mais zumbis pra poder ir atrás da Jill de forma que as nossas balas não vão aguentar o trampo então eles provavelmente vão colocar esses elementos em pontos estratégicos ali pra poder facilitar a nossa jogatina nesse ponto eu concordo que não deveria ter no Resident Evil 2 Remake por conta dessa facilidade que traria ali pra gente poder passar determinados trechos no Resident Evil 3 Remake faz todo sentido um outro ponto que eles adicionaram no Resident Evil 3 Remake que vai mudar bastante a dinâmica de gameplay desta vez é a esquiva da Jill que a gente pôde ver nesse footage aí que liberaram, entendeu? um zumbi tá indo pra cima dela lá o cara erra dois tiros quando ele vai pegar a Jill ela dá uma esquiva e ao mesmo tempo que ela faz essa esquiva no tempo certo ativa meio que a esquiva perfeita vamos dizer assim, entendeu? ela entra no modo Bullet Time ali, né? que fica tudo em câmera lenta e automaticamente a arma dela a mira vai pra cabeça do zumbi então te dá essa possibilidade aí pra você matar zumbis mais facilmente até mesmo quando tiver essa aglomeração grande e não tiver um barril explosivo ele poder te auxiliar você pode ter a ajuda dessa esquiva pra poder sair dessa situação então esse é um recurso que vai mudar bastante a dinâmica, né Alanis? ah, sem dúvida é um recurso que lá no Resident Evil 3 a Jill já tinha poder esquivar e tal tanto que a gente até vê a galera enfrentando o Nemesis e usando bastante esquiva na hora que ele vai dar o soco na hora que ele vai pegar se a galera aperta rapidão lá eu não sei até hoje como é que faz a esquiva diga-se de passagem mas dá pra ver a galera usando então é interessante que eles lembraram disso trouxeram essa mecânica afinal é um remake e adicionaram o Bullet Time o que eu achei um negócio bem interessante mostrando aí a ligilidade de reflexo da Jill e tudo mais algo que naturalmente precisaria ter pra sobreviver ao inimigo como o Nemesis então a gente começa a entender inclusive como é que ela é capaz de sobreviver ao Nemesis e tudo mais por conta dessas habilidades que eles vão mostrando pra gente exatamente cara isso é muito interessante é uma coisa que não tem no Resident Evil 2 Remake né o Leon e a Claire eles tem uma espécie de esquiva mas você tem que fazer no tempo perfeito e pelo que eu me lembro é quando o zumbi te agarra uma coisa assim mas não é uma esquiva estilo essa da Jill no Resident Evil 2 você tinha mesmo aquele lance do zumbi agarrar e você apertar e ele se livrar rapidinho antes de tomar uma mordida né exatamente então essa é mais uma grande diferença aí do Resident Evil 2 Remake pro Resident Evil 3 entendeu que vai ser bem legal experimentar esse negócio e um outro ponto aqui Alanius que a gente pôde perceber e isso é óbvio que eles iriam trazer porque o Resident Evil 3 realmente é assim o Nemesis né o original é a variedade de inimigos no Resident Evil 2 Remake assim falando de cabeça nós temos zumbis leakers baby gees com seus parasitas ali que eles soltam e as plantas entendeu e os bosses claro né basicamente esses inimigos aí se eu tiver esquecido algum vocês coloquem nos comentários mas eu acho que são só esses mesmo e os cachorros né que eu esqueci de falar óbvio já no Resident Evil 3 Remake galera é uma variedade bem maior de inimigos entendeu que a gente pôde ver além dos zumbis nós temos o Nemesis nós temos uns parasitas que a Jill tá andando ali no ambiente meio gosmento né na parede e tudo mais ali que podem envenená-la a gente sabe que tem um Hunter Beta também a gente viu nesse vídeo aquele bicho que sai do cano lá que parece que tem um ataque one hit one kill né Alanius que ele pega a Jill e dá aquela engolida na bichinha que eu fiquei com dó olha eu fiquei abismado velho porque aquela morte ela é bem agressiva a gente tem uma variedade grande e eu vou ser sincero eu não lembro de imediato agora se há a mesma variedade de criaturas no Resident Evil 3 clássico mas eu sei sim que há uma variedade de inimigos ali né e diga-se de passagem esse bicho que engole a dia é feio que dói né pra caramba mano credo pelo amor de Deus ele é um negócio que a gente não pode falar aqui entendeu que tem pernas e vai pra cima da gente e abre o bocão mas vocês entendem então essa variedade de inimigos é uma coisa que vai ser bem interessante entendeu diversas situações diferentes e tensas pra gente poder enfrentar durante o jogo ali nos diversos ambientes que ele vai ter também um outro ponto legal que eu tava reparando no gameplay Alanios é a Jill quando ela tá utilizando a arma dela os tiros eles parecem bem mais digamos plásticos sabe você sente mais o impacto do tiro saindo da arma levantando do que no Resident Evil 2 não sei se é porque a gente acostumou com a Matilda que não é uma arma tão forte assim quanto a que a Jill usa por exemplo mas eu tive essa impressão entendeu a Matilda no caso do Leon eu sei que a Claire não usa a Matilda não eu achei mais legal parece que eles deram uma caprichada mais nos efeitos de tiro das armas e parece que tem momentos que a gente vai poder alternar entre uma arma com silenciadora para a gente poder ter momentos mais furtivos ali até mesmo para poder encontrar zumbis atirar na perna na cabeça de um zumbi ele poder passar por uma situação e não alertar outros isso aí vai ser interessante também ou então não alertar o Nemesis eu não sei se é uma coisa desse trailer ou se é do jogo mas eu não vi mira na tela não eu acredito que isso aí é coisa do footage mesmo viu Alan que eles colocaram sem a mira ali ou então tinha a mira mas eles gravaram de tal forma que não está mostrando a silhuetazinha ali pode ser que tenha uma opção para você desligar também a mira sim provavelmente para que você realize o maior e tudo mais mas deve ter sim não faz sentido eles não colocarem seguindo aqui o visual do jogo a gente viu lá no Resident Evil 7 que eles tinham feito um trabalho primoroso com a engine que eles desenvolveram e tudo mais e aí de repente lá no Resident Evil 2 a gente vê que eles fizeram algo melhor ainda que era surpreendente os caras conseguiram deixar os gráficos ainda mais bonitos e tal e olhando esse footage agora ao que parece eles conseguiram deixar o visual no Resident Evil 3 Remake mais bonito ainda a gente percebe mais detalhes a gente percebe arranhões na Geo quando ela estava mordida a marca que fica no pescoço ali fica bem nítido dá para você ver tudo com muita clareza exatamente eles estão usando a mesma engine que é a RE Engine o nome do motor gráfico que foi usado para o Resident Evil 7 para o 2 Remake e agora para o 3 Remake e é nítido realmente que eles deram uma polida muito boa no game porque ele realmente está muito mais bonito que nem eu estava comentando com o Alanius antes da gravação o Resident Evil 2 Remake por ele se passar basicamente na delegacia esgotos e laboratórios o cenário dele é mais acinzentado não é um cenário com cores tão vivas entendeu então a Geo como ela está na cidade de Raccoon ali ela anda por diversos ambientes por corredores becos em frente em lojas que tem letreiros de LED ali que dão mais cor ao ambiente também fica bem mais aparente essa questão gráfica e essas cores refletindo ali tanto na Geo quanto nos ambientes nas paredes e tudo mais reforçam ainda mais tudo isso que a gente está falando dos gráficos estarem mais aprimorados além dos bichos também que a gente vê ali que tem muitos detalhes tipo aqueles parasitas lá naquela área gosmeta que eu comentei que a gente vê o próprio Nemez então assim eles capricharam demais entendeu deu uma grande diferença pelo menos pra mim com relação ao Resident Evil 2 Remake que é um jogo muito lindo como o Alanis acabou de falar e eles fizeram mágica meu amigo porque tá foda a gente consegue perceber que eles capricharam muito em alguns ambientes você vê a questão dos esgotos ali muito bem detalhado a iluminação do ambiente é muito legal cara ficou muito bom mesmo no Acap contar de parabéns tô ansioso poder jogar até a própria movimentação da Jill eu achei que tá bem melhor do que o Leon e da Claire no Resident Evil 2 Remake entendeu até nisso eles deram uma trabalhada melhor aí então no Cinematics também deu pra ver uma interação tem um momento que os personagens estão conversando e a câmera tá bem perto do rosto e você percebe a expressão facial algo que me surpreendeu muito porque uma expressão daquela eu tinha visto só lá no Injustice 2 e aí agora nesse vídeo você percebe uma qualidade de expressão muito boa nos personagens tá mais vivo vamos falar assim do que no Resident Evil 2 que já foi um negócio sensacional né exatamente cara e por fim Alanios nós temos que falar obviamente do grande Nemesis cara que é o bicho que vai deixar todo mundo de cabelo em pé quando ele aparecer e mesmo quando ele não aparecer porque a gente não vai saber com qual muro que ele vai quebrar qual teto que ele vai descer pra poder vir atrás da gente entendeu nesse footage meus amigos o Nemesis aparece e começa a perseguir a Jill e ele mostrou algumas coisas bem interessantes ali que deixa o Pop coitado do Mr. X muito no chinelo primeiro ponto Alanios o Nemesis corre meu amigo ele não simplesmente anda a gente vê ele andando pra cima da Jill mas nós também vemos ele correndo para cima dela esse é um detalhe já bem diferente do Mr. X que simplesmente vai pra cima do inimigo ali a passos lentos entendeu se você joga no modo intenso no Resident Evil 2 Remake ele anda um pouco mais rápido mas o padrão dele é andar lentamente nesse aqui meu amigo Nemesis tem dessas não meu filho ele dá um pique ali entendeu mostra como ele é fitness atlético entendeu corre todos os dias e vai pra cima da Jill num gás ali cara que vai ser tenso de engolir uma coisa que eu percebi na estrutura física do Nemesis é que ele aparenta ser um pouco mais esguio um pouco mais alto e magro do que nas versões anteriores que ele era mais tronculento essa daí ele parece um pouco mais magro alguma coisa assim e mais disforme também e a movimentação dele de fato é muito rápida ali mas o que mais me impressionou foi que no primeiro momento ele sai da parede né daquele pãozinho ali sabe já te assusta ali daquele pão exatamente se não bastasse quando você tenta fugir e chega a uma distância considerável ele pula e cai na frente da Jill ali dá pra ver no footage rapaz eu passei nervoso de ver no trailer o quanto vai ser difícil fugir dele exatamente cara essa é uma outra grande diferença com relação ao Mr. X Resident Evil 2 Remake porque Mr. X cara ele simplesmente te persegue entendeu ele vai atrás de você incansavelmente e você pode derrubá-lo ainda com um monte de bala que você gasta o Nemesis não cara você vai começar a correr dele ali você não vai ser doido de ficar gastando bala o tempo inteiro a não ser em momentos que você vai precisar fazer isso ele vai te bloquear em certos caminhos entendeu a gente viu isso no trailer que a gente fez um vídeo anteriormente aí que ele usa a linguiça dele pra poder subir no segundo andar e a gente vê aqui agora a Jill lá no corredor o bichão dá um pulo na frente dela ali e já vai pra cima atacando o bicho não dá tempo não cara com relação aos ataques do Nemesis principalmente quando ele explode a parede ali ele já mete dois socão na Jill o Mr. X por exemplo quando ele te dava um soco ele tinha um delay pra você passar por ele e tudo mais ele dava um soco curto ele tinha um delay um pouco menor mas ainda assim era seguro você passar por ele no braço onde ele não te agarrava e ele tinha uma investida maior com socão que ele ficava mais tempo parado o Nemesis cara ele tem sim os seus delays deu pra poder perceber alguns golpes mas ele é bem mais ágil e se recupera bem mais rápido do que o Mr. X isso vai ser um grande problema a gente vai ter que ficar esperto com isso aí a esquiva vai ajudar muito nesses momentos né Alanis eu achei muito legal isso e eu gostei também numa questão você percebe que ele só sai batendo não é algo pensado então mostra que o Nemesis ele continua não sendo uma criatura inteligente ele continua sendo algo que tá lá pra destruir pra quebrar o que tiver na frente e aí você tem esses momentos né que ele vai bater e vai errar e vai bater de novo e aí você vai ter que ficar esquivando muito louco ali pra conseguir sobreviver eu gostei bastante do que eles mostraram deu pra entender um pouco da questão do que eles pensaram pro Nemesis na hora de fazer esse redesign do personagem e como é que eles pensaram na batalha nos momentos de perseguição e tal o Nemesis ele vai ser um pouco mais complicado de enfrentar mesmo porque igual a gente falou ele corre ele tem os ataques dele ali que com certeza tem alguns padrões ele aparentemente tem um delay um pouco menor do que o próprio Mr. X pra gente poder fazer as nossas coisas mas não é impossível sem falar a linguiçona no pé que a gente tá numa distância fodida lá ele taca a linguiça no pé da Jill puxa ela de novo pelo menos quando ele puxa aparentemente isso ali não dá dano é só pra ele poder aproximar a Jill dele mesmo entendeu aí ele não faz nada ele só fica esperando você levantar pra poder fazer alguma coisa não sei né de repente se você ficar muito tempo deitado ali dando bobeira ele te dá um socão mas eu acredito que essa levantada da Jill seja até automática porque você dá uma roladinha um momento ali também vai ser interessante ver isso aí também é uma outra mecânica que foi adicionada do Resident Evil 3 e meio que não tem porque a gente não tem inimigos que derrubam dessa forma tirando o Mr. X né pelo que eu me lembro na verdade até tem mas você não tem essa opção de cair e você escolheu o que você vai fazer ali na queda entendeu antes de se levantar não tem isso bom meus amigos mas então é isso essas são todas as diferenças que a gente pôde apontar até o momento do Resident Evil 3 em comparação com Resident Evil 2 porque o jogo completo não saiu a gente analisou esse footage que foi liberado aí espero que vocês tenham curtido se vocês notaram mais algumas coisas assim de detalhes que diferenciam de um jogo pro outro comenta aqui embaixo também a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente deixa o seu like aqui embaixo se inscreve no canal e ativar o sininho pra entender a notificação dos próximos vídeos mas é o Brigazão ficando por aqui um beijo gostou de ser dois molhados para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e vamos